Carlos Santos é um grande empresário mineiro, que já rodou praticamente o mundo inteiro. Numa de suas viagens a trabalho, feita para Bogotá, na Colômbia, ele foi vítima daquela que está sendo considerada a droga mais assustadora do mundo. Carlos estava tomando um drink em um famoso pub no centro da cidade, sentado em um daqueles bancos que ficam ao lado do balcão. Imerso em seus pensamentos, Carlos quase não percebeu a aproximação de uma jovem bonita, morena, de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Ela se sentou no banquinho ao lado e puxou conversa. A certa altura, a moça passou uma de suas mãos pela face de Carlos, como que num gesto de carinho. Em poucos minutos, Carlos e a bela morena estavam no quarto do hotel onde o empresário havia se hospedado. No dia seguinte, o susto. Sua carteira com os documentos e 350 dólares não estavam no local de costume. Procurou por todo o quarto e não a encontrou. Ao mesmo tempo, sentiu falta de outros pertences, como seu celular, seu notebook e um relógio Tag Hauer de quase 50 mil reais. Ele interfonou para a portaria perguntando sobre a moça. Por sorte, o atendente que havia feito o plantão naquela noite ainda estava no hotel e o chamou para conferir as imagens do circuito interno. No vídeo, era possível ver Carlos acompanhando a moça até a portaria, entregando a mochila da Nike a ela e dando-lhe um beijo de despedida. O pior de tudo é que Carlos não se lembrava de nada disso. Na polícia, Carlos foi informado do pior. Ele havia sido vítima do Hálito do Diabo, ou Devil's Breath, uma das drogas mais assustadoras e controladoras do mundo, segundo disse o policial. Perguntado se a moça havia soprado em seu rosto, Carlos disse se lembrar somente dela passando a mão em sua bochecha, seguido por um longo beijo. E mais nada. Ellen e Diane, duas turistas norte-americanas, passavam uma temporada de férias na Colômbia quando conheceram Mário, um colombiano bastante educado e simpático. As duas gostaram tanto do rapaz que chegaram a brincar entre elas, dizendo que teriam que disputá-lo para ver quem ficaria com ele. Bom, na verdade, as duas acabaram ficando. Mas não foi por vontade própria, diga-se de passagem. Diane acordou em um beco repleto de sacos de lixo, nua e sangrando. Completamente desorientada, caminhou pelas ruas, até ser ajudada por duas policiais femininas que faziam ronda na região. Mais tarde, ela ficaria sabendo o que tinha acontecido com ela e o pior ainda, com sua amiga Ellen. O corpo da amiga foi encontrado somente no dia seguinte, no estado que simplesmente não dá para ser descrito aqui. As duas haviam sido duramente abusadas, sendo Ellen a vítima fatal. Nas investigações, o tal rapaz foi preso e confessou ter jogado pó do hálito do diabo nos copos das garotas, sem que elas percebessem. Ele e um amigo, que também foi preso, levaram as garotas para uma casa no subúrbio e fizeram tudo com elas. Por volta das três da madrugada, Ellen teve uma convulsão e, por estar completamente drogada e sem qualquer ajuda, morreu asfixiada. Os rapazes então resolveram abandonar o corpo da garota e deixar Diane num beco qualquer. Houve um número perturbadoramente grande de relatos de que o hálito do diabo seria usado para facilitar o consentimento forçado em agressões sexuais. Um outro caso, não menos aterrorizante, envolvendo essa terrível droga, aconteceu em terreno norte-americano. Karine Smith era uma jovem linda, líder de torcida muito educada e de fácil amizade. Ela residia em Tampa, na Flórida, e foi lá que conheceu Ian Ferguson, um rapaz de 18 anos, um ano a mais que Karine. Ele apresentou à namorada uma droga que iria fazê-los se sentirem no céu. Karine já conhecia a maconha, mas nunca tinha ido além dela. No entanto, confiante no namorado, tomaram chá juntos. Uma hora e meia depois, o casal estava sobre a via expressa dos veteranos, na parte do viaduto que passa sobre a baía de Tampa. De acordo com o relato de Ian, Karine subiu no parapeito, sorrindo e dizendo a ele que ela se sentia como um pássaro. Karine, como ele também estava sob o efeito da escopolamina, disse a garota que podia ver suas asas e que o mundo era dela. Karine, então, simplesmente se jogou do viaduto, mas ao invés de cair na água, encontrou o cimento duro da parte inferior da estrutura. Karine, foram mais ou menos oito metros de queda. Afinal, que droga é essa em que a pessoa não tem o mínimo de controle sobre si? A Devil's Breath é um pó fino e branco, muito semelhante à cocaína processada, que tem como característica cruel tirar seu livre arbítrio, sua vontade própria e seu autocontrole. Resumindo, ela o transforma em um tipo de zumbi e você irá responder normalmente aos comandos de outra pessoa. É um tipo de escravidão temporária, mas que pode causar demência permanente na pessoa, como também pode levá-la à morte por alguma atitude impensada que a pessoa jamais tomaria se estivesse em sã consciência. De acordo com as histórias que contam, ela surgiu em Medellín e Bogotá há um bom tempo. Na verdade, a planta da qual se extrai o pó é da família das Solanaceae, conhecida por lá como Burundanga ou Borrachero. Para se situar melhor, essa planta é praticamente a mesma que conhecemos aqui no Brasil como Beladona. A planta contém alcaloides altamente potentes, capazes de provocar alucinações durante horas, conforme a quantidade ingerida, especialmente na forma de chá. A pessoa, sob o efeito dessa droga, perde completamente a noção de tempo e espaço, sem capacidade para fazer qualquer coisa, a não ser ficar sentada ou deitada contemplando suas miragens. Não é viciante, mas pode deixar a pessoa louca por tempo indeterminado e, durante o barato, pode até gerar impulsos suicidas, como foi o caso da americana Carine. A história da planta é bastante antiga. Dizem que os nativos sul-americanos a usavam em seus rituais xamanistas, a fim de se aproximarem dos deuses. Hoje em dia, um dos seus principais compostos, a iocina, é amplamente usado pela indústria farmacológica. Remédios como o buscopan e tropinal, usados normalmente para acabar com as cólicas abdominais, e o escopoderme, para enjôos, possuem a escopolamina como um dos seus compostos. A escopolamina e a iocina são praticamente a mesma coisa, uma vez que compartilham a mesma estrutura molecular. Verdade seja dita, muitos são os remédios vendidos nas farmácias, cujos compostos vêm de plantas consideradas perigosas. Não é à toa que vários deles requerem receita e acompanhamento médico. E também devido às consequências, a automedicação é severamente contraindicada e condenada. Muita gente que toma medicação por conta própria tem a tendência de aumentar a dose, caso o efeito não seja imediato ou da forma que o paciente gostaria que fosse. Resultado? Superdosagem. Consequências negativas? Várias. De acordo com o site dregs.com, para extrair o pó, as sementes da planta são desidratadas e pulverizadas antes de passarem por um processo químico específico para se obter o produto final. Segundo as histórias que rondam na Colômbia, basta um mal-intencionado soprar o pó no rosto de sua vítima que ela, em minutos depois, estará sob seu comando total. Não é necessário que a pessoa respire o pó, basta que atinja a sua pele. Mas será mesmo possível que uma substância na forma de pó possa ser absorvida pela pele e dar um resultado tão imediato e com a tendência à tragédia, como é o caso do hálito do diabo? De acordo com a indústria farmacológica, isso não é normal, talvez até impossível. Entre as décadas de 1990 e 2000, o governo colombiano, por meio de seus departamentos de saúde e turismo, passou a divulgar notas sobre o hálito do diabo, dizendo que tudo não passava de boatos, uma vez que o turismo teve uma queda devido às notícias sobre os ataques a turistas, principalmente com o pó branco e que transformava as pessoas em zumbis. Segundo o Departamento de Estado da Colômbia, esses efeitos são devido à administração oral em forma líquida ou em pó, sobre os alimentos e misturado em bebidas. Mas não da forma como o boato se espalhou, soprado no rosto ou absorvido por um pedaço de papel embebido. Boato ou não, o fato é que a Colômbia não é o único país do mundo onde alguém colocaria alguma coisa em sua bebida ou, como diz a lenda, sopraria um pó alucinógeno em seu rosto. Casos em que a pessoa é drogada para ser roubada ou abusada acontecem no mundo inteiro e com diferentes tipos de drogas. A melhor maneira de não cair nessa é ficar com o pé atrás com os novos conhecidos, manter os olhos no seu copo e escolher as companhias certas.